Olá pessoal, beleza? Estamos aqui novamente para mais um vídeo aí, estou fazendo uma saga de como recuperar as mensagens aí que você envia nas redes sociais e acaba percebendo que não era para ter excluído, excluído e aí você tem que ir lá e recuperar essa mensagem. Então olha só, se você é novo, está aqui agora, está assistindo esse vídeo, nunca tinha visto um vídeo meu aí, então, cara, se inscreve no canal, não te custa nada, clica aí no botãozinho vermelho logo abaixo, se inscreve, ative as notificações para você ser um dos primeiros a receber os novos vídeos que eu vou lançar, sempre tem vídeos novos toda semana e no finalzinho, se você gostar desse vídeo, deixa seu like aí, assim o YouTube percebe que você tem interesse nesses tipos de vídeos, beleza? A gente sempre faz vídeos sobre redes sociais, marketing digital, tecnologia, aplicativos e muitas outras coisas aí, tá? Então participe aí, se inscrevendo no canal, beleza? Vamos para o vídeo agora então. Muito bem então pessoal, com o celular aí ao lado, já estou com o meu celular aí do ladinho, vamos lá. Primeiramente quero explicar para você que você tem que fazer o seguinte, as suas notificações elas têm que estar ativadas, tá? dos aplicativos, WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger, para a ferramenta realmente funcionar, tá? Então, o que vai acontecer? Ah, não sei como que vai lá e ativa, vejo se as minhas notificações estão ativadas. Beleza, vamos lá então. Vou mostrar aqui para você. Vamos lá em configurações do aparelho. Vem aqui em configurações do aparelho e vem aqui em notificações. Aí em notificações você vai perceber todas as redes aqui, os aplicativos que estão ativados, tá? Todos têm que estar assim, ativados, tá? Para funcionar as notificações lá. Então, beleza. Notificações ativadas, você vai usar esse app aqui, ó. Você vai usar esse aplicativo aqui. Este aqui, ó. V-W-A-M-L, tá? Vai estar na descrição do vídeo o aplicativo, tá? Se você não viu o vídeo de como recuperar mensagem, mensagens enviadas, mensagens que foram excluídas lá do Messenger, também tem um link lá, tá? Do aplicativo, tá? Esse aplicativo é muito bom. Bom, então, mas na descrição do vídeo vai estar aí também. E por uma dúvida, convido você também a já acessar meu site, www.osmarcola.com.br Lá tem um e-book gratuito. Baixa lá se você tiver interesse, né? Não custa nada também, é gratuito, tá? Então, acessa lá, fique bem à vontade, beleza? Lá tem vários vídeos meus também. E já preencha um formuláriozinho lá para você receber os vídeos também por e-mail, beleza? Então tá. Então, como que vai funcionar? Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu vim aqui no meu Instagram, tá? E eu vou enviar uma mensagem em teste. Aqui, eu vou pegar um Instagram como exemplo. Exemplo. Exemplo é foda. Teste. E vou enviar. Enviei. Podem ver lá que foi enviado. Tá mostrando aí que foi enviado, então, como teste. Tá? E aí, daqui a pouco eu percebi que não podia, não era para mim ter apagado essa mensagem. Então, vamos lá e vamos... E vamos fazer o quê? Vamos excluir. Vamos excluir essa mensagem aqui, ó. Vamos excluir ela. Cancelar o envio, né? Que é a opção que tem aqui no Instagram, tá? Então, ó. Vamos cancelar. Lembrando que é teste que eu tinha escrevido ali, tá? Então, ó. Acabei excluindo, beleza? A mensagem. Então, como eu estava falando, percebi que não era para mim ter excluído essa mensagem. Mas eu quero saber o quê que eu tinha escrevido lá. Porque, de repente, fui lá, apaguei muito rápido. E eu quero saber o quê que eu tinha mandado. Então, vamos lá para o aplicativo que ele vai recuperar o que eu mandei. Então, vamos vir aqui, ó. Opa. Propaganda. Vamos abrir aqui o aplicativo. E vamos vir aqui, ó. Ah. Ele está aqui para pegar as mensagens do Messenger. Vamos ativar, então, agora o Instagram. Então, vamos vir aqui. Vamos ativar o Instagram. Está carregando. Beleza. Bem provável que não vai funcionar lá porque não estava com o Instagram ativado. Realmente não vai puxar os históricos aqui. Vamos mandar novamente o teste. 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 Bem assim. Tá. Enviei de novo. Bora para nós... Para vocês verem que está funcionando. Tá. Vamos lá. Vamos fazer até funcionar. Vamos lá, então, na feiramento agora. Clica aqui. E olha aí. Está aí, beleza? Está aí, ó. Está aí a mensagem, então, que eu tinha excluído lá. Vamos verificar se exclui mesmo, né? Não. Eu não exclui. Eu vou excluir agora. Cancelar o envio. Apaguei. Podem ver que eu apaguei. Está apagada a mensagem, tá? Pode ver ali que está apagado. Ah, vamos voltar aqui. Pode abrir de novo. Veja que não está mais aqui o teste que eu tinha colocado. Vamos lá para a feiramenta. Mas na feiramenta, ela está ali, ó. Está mostrando o que eu enviei. Lá no meu Instagram, já apaguei. Mas na feiramenta está salva aí, ó. Então, se você quiser recuperar, ver o que você tinha escrito anteriormente e perdeu, só instalar, então, esse app que vai te ajudar a recuperar suas mensagens perdidas. Beleza? Pode ver aí que deu certinho. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa dica aí bacana, como recuperar suas mensagens excluídas do Instagram. Beleza? E falando em Instagram, você está me seguindo no Instagram? Se não me segue, então, Osmar Cola está aqui embaixo. Aqui está aparecendo ali embaixo. Aqui na descrição também tem. É só clicar lá e me seguir. Fique bem à vontade para me chamar, se você tiver alguma dúvida lá também. E não deixe, claro, como eu pedi no início, de se inscrever no meu canal. Beleza? Então, toda semana tem vídeos bacanas, vídeos novos. E eu aguardo você para o próximo vídeo, já você como inscrito. Até a próxima. Tchau, tchau.